Ele deve estar te ouvindo Olha lá, olha lá, você viu? Ele está deitadinho, nossa, ele está deitado na porta Mano, olha o cara que eu morri, velho Pelo amor de Deus, olha o cara que eu morri, velho Não, fala a verdade Agora você está fogo, agora Deixa eu pular ele para mim Opa, estou tirando o seu carro Estou vendo Olha, tem carro vindo Nossa Nossa, matou os dois, o mito, mano Eu morri Um mega só, hein? Delete Não, um mega só Nossa, coisa linda, hein? Cara, pena que eu morri, mano Tomar no cu, viu, mano?